Salvações Netwebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui só para fazer a item shop. A nova atualização da shop do Fortnite está a 20 segundos e nós vamos preparar as coisas para receber então algum novo item. Há novas coisas que podem sair, há coisas que podem estar criptografadas, não é? Mas a verdade é que existem ainda coisas que não saíram e que podem sair e vamos ver o que é que isso nos traz hoje para o dia 21 de Setembro. Pow! Aeidi! Oh my god! Oh my... What? Oh my god! Oh my god! Oh my god! What the hell! Neste preciso momento houve milhões de jogadores que ficaram sem uma skin de rara, ok? Pessoal, é assim... Vamos analisar... Vamos analisar... Aeidi! Oh my god! Temos as skins do verão, continua um cabo, não sei porque... A Epic Games está a lançar novamente as skins do verão. Vai fazer a rotação completa. Já saiu bom para dizer agora saiu aqui o atemporal. E ela deve fazer a rotação completa, não é? Pá, porque... Pá, é um skin difícil, não é? Nós já analisámos isto várias vezes durante o verão que passou. 1.500 V-Bugs, tem então esta skin assim e tem estilos personalizados. Eu, por acaso, curto mais de camisa, mas as meninas também gostam mais ali dos abdominais de uma skin e tal. Portanto, escolherão então um dos 2 estilos disponíveis para esta skin. Depois tem a mochila que está a pingar e os calções. Tem uma cena que parecem estar molhados em alguns estilos. Sobretudo ali na zona em que a pinga cai. Mas pronto, está muito fixe. Não se esqueças de ir derrotar, é muito importante. Portanto, temos a Kitsume, que é uma skin para armas e vidros, ok? Breda nice, 500 V-Bugs. Temos também o fluxo atemporal, ok? O fluxo atemporal é um glider raro, nice. Também está um fixe. Temos aqui o boom double, 1.200 V-Bugs. E o temporal de estado. Depois, temos a caçadora de tesouros, que não há muito tempo de estilos também na loja, não é? Agora tens de ter os alternativos, como vocês podem ver aqui. É um skin considerado tryhard. Portanto, 800 V-Bugs. Temos também aqui a caixinha dourada. Esta mochila assim, que está muito nice. Temos também aqui o 8 de diamante. Esta picareta. Muito nice, 500 V-Bugs. Temos também o caçador de tesouros. Outra versão mais folhina desta skin. Temporada 800 V-Bugs também. Eu, por acaso, curto mais aqui o preto. Mas os estilos alternativos, muita gente gosta mais da versão original também. Mas eu curto mais o preto. Se bem que tem um meio de cada cor. Depois temos aqui o corrente de ouro, não é? Pelas moedinhas. Estão a exercer pelas moedinhas. Pelas picareta e tal. Muito fixe. Portanto, temos aqui também este conjunto. Para que vocês não têm conjunto? Já estamos aqui. Já estamos aqui. Estamos aqui ao nosso voador em plumada. Vitorialada. Parte do conjunto do Curve. Temporada 3. Pessoal, esta foi a primeira skin que eu comprei com dinheiro real. Eu meti dinheiro real no jogo. Ok? Para comprar esta skin. Porque pensei. Ai! Uma skin dark. Badass. Nem se vê a coisa à cara. Só os olhos. Xiii, vou me ter medo aos meus adversários todos. Então, feito paro. Pá! Comprei. Este é para dentro de estilos alternativos. Eu comprei aquele estilo alternativo do Deadpool. Na altura aconteceu. Duas temporadas atrás. Mas está fixe. Já. Está fixe. Temos então Biala de Ferro. Também é mochil. Muito nice. Podia ter lá de pássaro morto. Mas não tem. Este é então o Gordal. Temos também aqui a devastação. A versão feminina. Não é? Que traz então as asas de chomberias. E também um rasto de fumaça. Apenas chomberias. Aí está. E tem uma skin também muito fixe. Saiu na temporada 5. Eu comprei. Porque o corpo estava se sentindo muito sozinho em casa e tal. Mas aqui também picadito. É uma picadita muito fixe também. É uma espécie de foice. Ali com os assores do grupo. Parece. Depois damos a faísca. E a faísca não é muito diferente da caçadora de tesouros. Mas custa 1.200 FB. Não é? É uma protetora de ferro ver. Temporada 7. É uma skin também que o pessoal considera traiar. Acho que o digam aí nos comentários. Eu não sei essas cenas. Mas acho que é uma skin que muita gente utiliza quando é para dar uma lenda duro. Não é? Depois estamos aqui dança com fita. 500 FB. É uma dança que eu comprei porque é diferente. Não é? Temos a marca registrada. 800 FB. Estamos tomando divergente. É uma skin normal. Estava a usar máscara. Por causa do Covid. Não é? Mas é normal. Não é assim grande coisa. Por acaso não curto uma terça skin. Um mercenário moderno. Temporada 7.800 FB. Temos a sobretudo. Esta picadita é uma das picaditas mais raras do mundo. do jogo. Ok? Porque é tipo a picadita normal. E o smile. É a picadita mais rara do jogo. E agora voltou a longe. Voltou a longe pessoal. Eu tenho que ver uma coisa. Ok, ok. Estava a enganar. Não é assim tão raro. Não é? Porque a última vez que saiu foi no dia 11 de Agosto. Depois tinha saído já a 2 de Julho. Tinha saído em Maio. Tinha saído em Julho de 2009. Portanto, a única parte aqui que difere. É que passaram 447 dias do ano passado para este. Portanto, ela só saiu em Julho de 2009. De 19, perdão. E voltou a sair em Maio de 2020. Foi aqui a minha confusão. Agora que tem andado assim nos 40, 80 dias. Tem aparecido então na Itemshop. Ya. Na Itemshop só. Na Itemshop. Mas pronto. Como se tivesse uma skin. Se soltam. 200 superiores. E temos cá então o Capitão América. Que vai estar aqui disponível até o próximo update. Não é? Portanto, o Capitão América. Se vocês equiparem o escudo e a picareta. Que é basicamente a mesma coisa. Não é? Ele vai fazer aquele gesto e pescar o escudo. E meter com picareta ali no punho. Portanto, este gesto assim. Ele faz e usa-lo com picareta. Só fixe. Só fixe a animação. Portanto, é uma skin que pertence então a esta temporada. Foi a primeira skin a chegar. O pessoal podia já ter adivinado que era uma skin relacionada com Marvel. Não é? Mas não. E agora vamos aqui a AID. E a todo este grupo. Vamos tornar AID. Porque pronto. Esta skin não aparece na Itemshop. Há mais de um ano. Ok? Deve estar a fazer sensivelmente um ano. Eu não sei porque é que esta skin vem em Setembro. Mas... É uma skin rara. Isto é uma skin rara. Não é daquelas skins que passam tipo 200 dias e voltam a loja. É daquelas skins que passam 365 dias e vêm a Itemshop. E é se vierem. Ok? Portanto, é daquelas skins raras. E que muita gente compra. Muita gente comprou. E muita gente agora deve estar frustrada. Porque deixaram de ter uma skin rara. Porque agora vai toda a gente comprar esta skin. E... Eu não. Eu não vou comprar esta skin. Sinceramente. Se ela aparece agora virá mais vezes. Mas é super linda. Esta skin é super, super linda. Super linda. Aquelas meias altas é que... Há um bocadinho assim há pessoal de monte de cor. Mas pronto. Depois temos aqui o protetor dos pretzels. Não é? Não é? Parece que ela sabe um bocadinho. Depois também temos aqui o... Ih! Que ela apareceu. Um compositor. Tive um layers. Não é? Lowing. 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 Sem a que. Também é uma skin que não aparece há mais de um ano. Ok? Portanto, está agora na Itemshop. E aquelas meias imãs são mais faleiras que as delas. Mas pronto. Temos aqui... Lama. O que é que isto faz? Reativo. Ah! Reativo. Acho que quando ilumina... Imito só ao iluminar um oponê. Fazer o cucu. Aparece então a Lama. Quando nós montamos um elemento. Aparece ali. Pá, como é? Em vez do cucu. Pá, está muito fixe. Isto quer dizer alguma coisa? Eu não sei se isto quer dizer alguma coisa. Quais são? Bem, estou tendo a todos por nós. Mas vamos falar. Temos aqui mais uma skin que não aparece há um ano no Fortnite. Temos também aqui a salfoneta. Ok. É tudo no conjunto. Portanto, há um outro que isto também não aparece. 500 FBucks. Temporada 6, pessoal. Temporada 6. Temporada 6. Temporada 6. Temporada 6, 7. 2 anos, não é? Ah, 800 FBucks. E aí? Eu tenho que saber se devo comprar a AID ou não. Então, a gente ainda vai comprar. Mas, fogo. É AID pá. Bem pessoal. Isto é então a loja para o dia 21 de nove de 2020. Então, a AID e o Loadwing retornam então ao fim de um ano. Da ausência aqui ainda em termos off. Retornaram agora. Portanto, se vocês comprarem alguma coisa na descrição então de usar o meu código de criador. Aceitar. E pronto. Estão a ajudar-me a mim e ao canal. Isto é a loja então. E vem uma nova semana. Portanto, vêm em escola. Sendo que o Covid está muito complicado. Portanto, respeitem os vós professores. Respeitem toda a gente basicamente e respeitem-se a vocês próprios. protegendo-se a vocês e aos vossos. Não sejam daqueles idiotas que não põem-se em máscara. Sem obtecer as regras do sistema nacional de saúde. Tenham bastante atenção onde metem as mãos. Onde metem tudo basicamente. Porque se ninguém sair disto, hipocondríacos é uma sorte. Mas, pronto. Respeitem toda a gente e respeitem-se a vocês próprios. Protegendo-se a vocês e aos vossos. Eu sou o NetTrash. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que tenham-lhes uma boa semana de regresso às aulas. E NetWeb is off. Arrasado. Esse cara eu vou comprar ele.